Queridos amigos e irmãos, nestes dias que antecedem a Páscoa de Jesus, somos convidados a celebrar o Sacramento da Reconciliação com uma adequada e atualizada preparação, a fim de que, nos aproximando dele, toquemos sensibilmente a grandeza da misericórdia, fonte de verdadeira paz interior. O mistério da fé cristã encontra na palavra misericórdia a sua síntese. Ela tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. Neste sentido, a misericórdia, antes de ser uma atitude ou uma virtude humana, é a escolha definitiva de Deus a favor de cada ser humano para a sua salvação eterna. Escolha selada com o sangue do Filho de Deus. Esta misericórdia divina pode alcançar gratuitamente quantos a invocam. Com efeito, a possibilidade do perdão está deveras aberta a todos. Aliás, está, como diz o Papa, escancarada como a maior das portas santas. Porque coincide com o próprio coração do Pai, que ama e espera todos os seus filhos, de modo particular, os que erraram mais e que estão afastados. A misericórdia do Pai pode alcançar qualquer pessoa de muitas maneiras, através da abertura de uma consciência sincera, por meio da leitura da Palavra de Deus que converte o coração, mediante um encontro com uma irmã ou com um irmão misericordioso. nas experiências da vida que nos falam de feridas, de pecado, de perdão e de misericórdia. Há, contudo, o caminho certo da misericórdia e percorrendo-se passa da possibilidade para a realidade, da esperança para a certeza. Este caminho é Jesus, o qual tem o poder na terra de perdoar os pecados e transmitiu esta missão à Igreja. O sacramento da reconciliação é, portanto, o lugar privilegiado para fazer a experiência da misericórdia de Deus e celebrar a festa do encontro com o Pai. Nós esquecemos este último aspecto com muita facilidade. Eu vou, peço perdão, sinto o abraço do perdão e esqueço-me de fazer festa. Como diz o Papa Francisco, a festa faz parte do sacramento. É como se fizesse também parte da penitência a festa que devo fazer com o Pai que me perdoou. E os confessores que ouvem os irmãos e as irmãs devem recordar sempre que são instrumentos da misericórdia de Deus para com seus irmãos. Atentos a não obstar este dom da salvação. Pois, quem confessa, é ele mesmo um pecador, um homem sempre necessitado de perdão. Ele é o primeiro que não pode viver sem a misericórdia de Deus que o escolheu e o constituiu para esta grande tarefa. Por conseguinte, deve viver este serviço sempre com uma atitude de fé humilde e generosa, tendo como único desejo que cada fiel possa fazer a experiência do amor do Pai. Cada fiel arrependido, depois da absolvição do sacerdote, tem a certeza, por fé, que os seus pecados deixaram de existir. Já não existem. Deus é onipotente. Mas há uma debilidade que nos atrapalha às vezes. Uma má memória. Quando Deus nos perdoa, esquece-se. E isto é grandioso. Os pecados já não existem. Foram cancelados pela misericórdia divina. Qualquer absolvição, diz o Papa Francisco, é, de certa forma, um jubileu do coração, que faz alegrar não só o fiel e a igreja, mas, sobretudo, o próprio Deus. Jesus disse, Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Por isso, ninguém, depois de ter recebido o perdão, deve se sentir oprimido pelas culpas, mas antegozar a obra de Deus que o libertou, viver em ação de graças, pronto a reparar o mal cometido e a ir ao encontro dos irmãos com o coração bondoso e disponível. Neste tempo marcado pelo individualismo, por tantas feridas e pela tentação de se fechar, é um verdadeiro dom ver e acompanhar pessoas que se aproximam da misericórdia. Voltemos a pôr no centro, e não só neste ano jubilar, o sacramento da reconciliação, verdadeiro espaço do Espírito no qual todos, confessores e penitentes, podem fazer a experiência do único amor definitivo e fiel, o de Deus, por todos os seus filhos, o amor que nunca desilude. São Leopoldo Mandique repetia que a misericórdia de Deus é superior a cada uma das nossas expectativas. Eis então que Deus chama o seu povo de forma afetuosa, ele convida o seu povo ao arrependimento. Nós somos o seu povo. O mais malvado dos homens, a mais maldosa das mulheres, os mais malvados dos povos são seus filhos, somos seus filhos. E este é Deus. Nunca, nunca nos renega. Ele diz sempre, vem filho. e este é o amor do nosso Pai. Esta é a misericórdia de Deus. Ter um Pai assim, que nos dá esperança, nos dá confiança, esta pertença deveria ser vivida na confiança e na obediência, com a consciência de que tudo é dom que vem do amor do Pai. E, ao contrário, eis a vaidade, a estultícia, a idolatria. O caminho da misericórdia divina. Deus não nos trata segundo as nossas culpas. A punição torna-se um instrumento para provocar e refletir. compreendemos assim que Deus perdoa o seu povo, concede a graça e não destrói tudo, mas deixa sempre aberta a porta à esperança. A salvação implica a decisão de ouvir e deixar-se converter, mas permanece sempre um dom gratuito. por isso, o Senhor, na sua misericórdia, indica o caminho que não é o caminho dos sacrifícios rituais, mas antes o caminho da justiça. O culto, como vemos no profeta Isaías, é criticado não por ser inútil em si mesmo, mas porque, em vez de expressar a conversão, pretende substituí-la. e torna-se assim em busca da própria justiça, criando aquela enganadora convicção que aquilo que salva são os sacrifícios e não a misericórdia divina que perdoa o pecado. Para compreender bem isso, quando alguém está doente, vai ao médico. Quando alguém se sente pecador, vai ter com o Senhor. Mas se, em vez de ir ao médico, procura o curandeiro, ele não se restabelece. Muitas vezes, não vamos ao encontro do Senhor, mas preferimos percorrer caminhos errados, procurando fora dele uma justificação, uma justiça, uma paz. A Deus não agrada o sangue de toros e de cordeiros, sobretudo, se a oferta é feita com mãos desmanchadas com o sangue dos irmãos. É preciso aproximar-se de Deus com mãos purificadas, evitando o mal e praticando o bem e a justiça. Como diz o profeta Isaías, cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Este é o milagre do perdão de Deus, o perdão que Deus, como Pai, deseja doar ao seu povo. A misericórdia de Deus é oferecida a todos. E estas palavras que ouvimos do profeta Isaías continuam válidas também hoje para todos nós que somos chamados a viver como filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.